A cada contrato publicitário fechado por Cristiano Ronaldo, que volta hoje a campo, não é só o astro português que sai lucrando. O espanhol Diego Dávila, de 25 anos, 7 a menos que o craque, também. Pela semelhança física, que inclui até o mesmo cabeleireiro, ele é o dublê oficial do jogador do Real Madrid desde 2011. Em tempo de Copa do Mundo, ele viu a quantidade de trabalhos aumentar. Na terça-feira, ele gravou uma nova campanha publicitária, substituindo Cristiano Ronaldo, vestindo a famosa camisa 7. Diego é sempre convocado para fazer as tomadas mais distantes e, muitas vezes, grava ao lado daquele que virou ídolo e amigo. E a preocupação com a imagem, a vaidade do jogador é famosa, também é a mesma. Cabelo sempre impecável, brinco na orelha, roupas grifadas e corpo em forma. Não à toa ele já foi confundido com o melhor jogador do mundo. Cabelo sempre impecável, com o melhor jogador do 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 jog